O Ministério da Saúde incentiva os brasileiros a doar sangue antes de serem imunizados. Segundo o Ministério da Saúde, quando uma pessoa recebe uma vacina, ela não pode doar sangue durante um período. O prazo deve ser levado em conta porque o micro-organismo da imunização, ainda que na forma atenuada, circula por um período determinado no sangue do doador. Em caso de pacientes com sistema imunológico baixo que precisam de transfusão de sangue, há um risco de o receptor desenvolver a doença para a qual o doador foi vacinado. A vacina contra a Covid-19, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, funciona com vírus inativado, de modo que é preciso esperar 48 horas após cada dose da vacina para estar apto a doar sangue. Já para quem recebeu imunizante da AstraZeneca Oxford, produzido no Brasil pela Fiocruz, esse prazo de sete dias após cada dose. A pandemia causou queda na doação de sangue. Com menos pessoas em circulação nas ruas, o Ministério da Saúde registrou redução no número de doadores nos hemocentros, que em 2020 variou entre 15% e 20%. Além disso, o primeiro mês do ano é considerado período de férias, quando também é esperada redução nos estoques de sangue. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Ação de Rádio em Brasília Obrigado.